Teve um outro fato que ontem à tarde aconteceu aqui na região da capital e grande Aracaju. Uma perseguição policial que resultou na morte de um suspeito. Mas olha só, um taxista na hora da perseguição policial, da ação dos policiais, passava na hora da troca de tiros. E ele gravou esse vídeo aí logo que aconteceu porque o veículo em que ele estava foi atingido. Ele pedindo ajuda e disse também que uma passageira estava sendo ferida, tinha sido ferida, estava dentro do carro. Logo depois ele gravou outro vídeo dizendo que os policiais pegaram a passageira que estava dando os primeiros atendimentos a ela. Mas isso tudo chamou a atenção ontem à tarde do jornalismo da TV Atalaia que a acompanhou. A passageira foi ferida no rosto, está internada no hospital de urgência de Segipe, vai passar por uma cirurgia. Mas eu quero que você acompanhe a reportagem agora porque nós fomos buscar as informações, as respostas para saber o que realmente tinha acontecido. Além desse vídeo, teve um áudio que foi gravado segundo as informações, era do suspeito que estava sendo perseguido pela polícia e onde ele pede ajuda nesse áudio. A gente também foi procurar a polícia militar para saber o que realmente aconteceu aqui no Jornalismo com Responsabilidade da TV Atalaia. Vamos ver. Vídeo é de um taxista desesperado que teve o carro atingido durante suposta troca de tiros entre bandidos e o batalhão de rádio-patrulha da polícia militar. Meu carro foi baleado pela polícia, pela rádio-patrulha. Eu estou com uma passageira baleada dentro do meu carro. Calma, m****. Calma, não. Rapaz, gente, por favor, vem me socorrer aqui. Presta o bolso laçador, eu preciso da ajuda de vocês aqui agora. Vem alguém aqui agora, pelo amor de Deus. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, na BR-101, em Nossa Senhora do Socorro. A polícia estaria perseguindo um outro veículo suspeito, após denúncias de tráfico de drogas na região. Um dos suspeitos, Claudio Newton Santos, de 23 anos, que foi atingido pelos disparos e morreu. Nas redes sociais, este áudio foi apontado como um pedido de socorro de Claudio Newton. A polícia está me matando aqui, a polícia está me matando, a polícia está me matando. No momento em que houve a denúncia de que havia um tráfico de drogas acontecendo na região, a unidade de rádio-patrulha foi em busca de investigar, de averiguar essa situação e, ao abordar um veículo, ele empreendeu fuga. Durante a fuga, atirou contra os policiais militares e, posteriormente, o veículo foi abordado e, nessa troca de tiros, alguém se saiu ferido, que estava no veículo, foi levado ao hospital e, no momento, os policiais detectaram que um segundo veículo tinha sido atingido nessa ação, foi prestado o socorro também para a vítima, porque é importante esclarecer às pessoas que a polícia militar não atira a esmo, a polícia militar tem um cuidado justamente com a segurança das pessoas. Então, muito provavelmente, nessa troca de tiros, a perícia vai averiguar de onde saiu esse tiro. Mas, a princípio, até que se tenha uma evidência, enquanto comandante-geral, eu confio na ação dos nossos policiais. A polícia ainda não tem confirmação de quantas pessoas estavam no mesmo veículo que o Claudio Newton, ou se ele estava sozinho, no momento da suposta troca de tiros. Segundo o comando-geral da PM, o suspeito teria envolvimento com o tráfico de drogas e possui antecedentes criminais. Nós temos informações de que ele não estava sozinho, inclusive, estamos buscando informações de se haviam outros veículos envolvidos na ação, porque realmente foi um trabalho eficiente da polícia, no sentido de chegar a abordar esse veículo, mas infelizmente tivemos uma consequência, que é a consequência que nós nunca queremos, que é pessoas inocentes estarem envolvidas. O caso está sob investigação da polícia civil, que deve fazer uma perícia para saber de onde teria partido o tiro que atingiu o veículo do taxista. A mulher, atingida por um dos disparos, teve fratura na mandíbula e está em observação na Ala Verde, do Hospital de Urgências de Sergipe. Nós entendemos que, para a pessoa civil, é uma situação realmente muito dramática. Você está no seu veículo e, de repente, apareceu um tiro no seu parabrisa, que poderia ter atingido a ele. Então, naquele momento, o nervosismo nós entendemos. E a sociedade precisa também entender que essas situações nós enfrentamos diariamente. Mas pode ter certeza de que não faz parte do treinamento. Nós temos 300 policiais sendo treinados. Eles passam, no mínimo, 10 meses sendo treinados, justamente para que possam garantir a segurança de terceiros nas ocorrências. Nós acreditamos nos policiais segipanos e sabemos que todo desenrolar, a investigação vai ser feita. Eu conversei com a Secretaria da Segurança Pública, além da Polícia Militar, o caso também será investigado pela Delegacia de Homicídios, para apurar toda a situação da ação. O comandante, como você acompanhou, disse também que está prestando e irá prestar toda a assistência para a passageira, que está internada no Hospital de Urgências de Sergipe, e para o taxista, que teve o veículo crivado por uma das balas durante a ação policial.